Bom, e também temos aqui um homem de Deus, um homem com composições maravilhosas, um menino bonito, casado, né? O Breno Tonon, queridaço da gente. Breno, prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua vida, quem é o Breno, pra esse pessoal conhecer. Quem não te conhece, né? Falar um pouco sobre o Breno. É até difícil falar depois do pastor Marçalhos, ele não é uma matéria dessa, a gente fica pequenininho. Mas, pois é, eu sou o Breno Tonon, sou filho do pastor Wallace, da pastora Bia, casado com a Thaís, minha esposa maravilhosa. Aliás, a Thaís, né? A Thaís é a parte boa desse casamento, que ele é feio, então a Thaís é bonita, né? Pois é, eu orei muito, ela orou pouco, né? Mas, enfim. Aliás, vocês fazem um par perfeito, porque você toca violão e ela teclada. Exatamente, tem casa ali, a música. É o sonho de todo músico, tem uma esposa que toca teclado, certamente, né? É, exatamente, com certeza, a gente passa muito tempo ali brincando, instrumento, é muito bom, gostoso demais. Agora, Breno, você passou muito tempo no referenciar jovem, e agora Deus te leva a um novo tempo, que é um tempo de uma carreira solo, de um momento em Você e Deus, onde até mesmo você lançou um videoclipe maravilhoso, que fez sucesso aí na internet. E fala um pouco sobre esse tempo de Deus na sua vida, sobre essa carreira solo, o que você tem almejado nesse momento. Pois é, foi um ciclo que se fechou com referência, gostoso ver, assim, o carinho das pessoas até hoje, assim. Encontro almoçado às vezes, o pessoal, assim, tem um carinho muito grande. Várias pessoas chegam pra mim, pô, eu reconciliei com Jesus, numa administração do referência. Então, assim, sou grato a Deus pelo tempo que eu passei no referência, foi um tempo maravilhoso, aprendi demais. Mas, assim, a vida da gente é feita de estações, ciclos, ciclos se abrem, se fecham, no final do ano todo mundo pensa nisso mais evidentemente. Mas agora vem um novo ciclo na minha vida, um ciclo da carreira solo. É um tempo onde Deus tem me tratado muito, a verdade é essa. E onde eu tenho buscado, assim, crescer mais com Deus e eu perdi um pouco daquela gana, às vezes, pela fama, pelo sucesso. Eu sei, assim, eu falo isso hoje porque eu sei que muita gente passa por isso. Eu passei por isso, eu busquei muito sucesso, eu busquei muita fama e isso não é legal. Então, hoje, assim, fica o recado aí, pessoal. Não é esse o ponto, não é pra isso que você foi criado, o ministério não serve pra isso. É legal ouvir você falar isso, principalmente falar isso em público. Você, quer dizer, começou com a motivação errada, mas glória a Deus que no meio do caminho você corrigiu a rota. Sim, glória a Deus. E, assim, foi pela graça de Deus mesmo. Eu posso, igual a gente estava comentando aqui um pouco antes, eu tinha tudo, assim, pra viver, um sonho que, às vezes, todo ministério, toda banda quer. E foi legal? Foi, foi muito legal. Mas, com a Deus, a gente tem que ir além desse legal. Amém. É profundidade. É até uma curiosidade minha, assim, que é até importante a gente dividir com as pessoas. Todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por momentos difíceis, principalmente quem exerce o ministério. A gente sabe que a gente precisa amadurecer pra Deus nos dar grandes responsabilidades. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre momentos na sua vida que você disse, assim, Senhor, parece que é difícil só pra mim. Sabe aquela música do Tales, que, às vezes, a gente escuta e a gente até se emociona? Parece que está demorando passar essa luta, essa dificuldade. E depois disso que você passou, que eu acredito que você tenha passado momentos assim, o que ficou mais marcado pra você, assim, que você pode dizer, olha, isso serviu pra me amadurecer, porque depois que eu passei por isso, eu me tornei mais... Aí você pode dizer, assim, o que mudou pra você? Pois é, é interessante o que acontece, às vezes, na nossa vida a gente não está esperando. Eu posso destacar duas situações. A primeira foi quando Deus me levou pra morar nos Estados Unidos um tempo, e ali eu pude entender, assim, o significado de ficar sozinho mesmo, de sentir solidão e, às vezes, de não ter pra onde recorrer. E ali Deus se fez realmente como o meu melhor amigo. E a segunda foi aprender a confiar em Deus durante essa transição do referência, que foi realmente onde eu perdi um pouco do meu chão. A gente, assim, às vezes não consegue ver além daquela situação. Mas no meio daquela... daquele turbilhão de coisas, de emoções que eu senti, foi ali que Deus fez valer a presença dEle. E eu pude cantar igual eu canto hoje, assim, que a presença dEle é tudo. Ele é o melhor amigo, Ele é a inspiração, Ele é a causa de tudo. Nele a gente existe, né? Inclusive é essa música que você preparou, né? Exatamente. Mas deixa eu lhe contar só outra situação, que eu... tem uma outra situação, né? Sim, é, pois é. E aí, tipo, a outra foi quando eu fui pra África, teve uma situação que eu fui pra África em missão, e eu me senti totalmente... Tinha tanta necessidade lá pra ser feita, tanta coisa pra se fazer, tanta pessoa em profundo, em profunda necessidade, que eu me senti, não inútil, mas impotente diante daquilo. Sem forças pra fazer alguma coisa ali. Foi onde Deus me tratou como pessoa, como ser humano. Falou, aqui hoje, você vai ser as minhas mãos, você vai ser o meu abraço, e dar amor pra aquelas crianças, pra aquelas pessoas foi desafiante, e ao mesmo tempo, foi uma experiência que eu cresci demais. E ali eu mudei, o negócio falou, eu me tornei alguém que é um pouco mais humano. Se isso pode, né, a gente pode dizer isso. Mas próximo ao que Deus espera realmente, até mesmo da música, né? Exatamente. Qual que é o motivo de tudo? Pra que que isso existe? Então quer dizer que agora a gente vai poder ouvir um adorador de verdade. Ah, sim, espera, sim. A gente tem que continuar sempre morrendo pra gente mesmo, senão a coisa passa.